O município de Piracaia realizou nesta sexta-feira, dia 3 de setembro, o primeiro evento com público da área da cultura e economia criativa desde o início da pandemia da Covid-19. A Feira do Produtor Rural ocorre toda sexta a partir das 14h ao lado da Igreja do Rosário e marca a retomada dos eventos do setor, valorizando assim artistas locais, mas reforçando protocolos sanitários contra a Covid-19. É um cofre de sons e sensações Me desculpe que eu não vejo o seu olhar Mas com a sua voz Eu consigo navegar Não parado pelos ventos e os deuses imbeciles que me abraçam E me disseram que os verdes... Eu achei ótimo a retomada, tô muito feliz e eu tô aproveitando até essa noite maravilhosa Eu acho que combina muito Tem umas coisas gostosas, noite maravilhosa, perfeito Deixa eu fazer uma pergunta Segunda vez na cidade, tá conhecendo um pouco mais o turismo na cidade, né? Qual que é a visão que o senhor tem da cidade nesses primeiros, nesses anos, já que tá aqui já, né? É simpática e aconchegante A minha família é daqui, o meu sonho era vir pra cá e eu realizei numa pandemia É, então na verdade eu trabalho aqui também, né? Na praça e a gente curte muito, né? De sexta-feira em que pés eu não venho às vezes pisar aqui Mas eu curto Hoje especialmente foi excelente, né? Um showzinho ao vivo Música gostosa, de qualidade A praça assim cheia É tudo de bom, né? Pra cá tá viva novamente Nossa, olha A gente que é nascido e criado aqui E eu cresci aqui, né? Eu cresci nesse bairro aqui no centro mesmo E a gente vê a praça movimentada Todo mundo aproveitando, curtindo É vida novamente, essas crianças aqui aproveitando, né? É vida, né? É a vida que a gente sofreu muito com a pandemia É uma retomada, acho que com... É... pé direito Bom, e agora eu tô aqui com o Celso Moro Que é membro aqui da feira do Produtor Rural também Me fala um pouquinho dessa retomada, seu Celso, né? O que vocês trouxeram de novidade também? Olha, a feira é gradativamente agora Com o avançar da vacinação aqui em Piracá E com uma ligeira retomada de atividades de muitas pessoas Inclusive da atividade cultural Tá novamente, gradativamente, melhorando o seu movimento Suas atividades E a gente tá aqui já há duas semanas No contexto aí do Festival da Truta de Piracá Colaborando e patrocinando, na verdade Apresentações artísticas aqui no espaço Entre a feira do Produtor Rural e a feira do Rosário Que é a feira do artesanato aqui em frente Que é a nossa parceira Pra movimentar, fomentar, na verdade O turismo, a atividade econômica E a cultura de Piracá Tá? De novidade, nós temos aí gradativamente Também, aos poucos, alguns feirantes Retomando suas barracas aqui na feira Já estamos com um movimento maior Teremos em breve suco novamente Suco os naturais aqui Durante de algumas semanas E as pessoas estão novamente começando Nesse contexto todo de melhora da condição sanitária Frequentar a feira Isso é muito bom pra cidade É muito bom pra nós É muito bom pra tudo É uma alegria, na verdade Ela tá aqui num momento desse Uma tarde linda dessas Com muita gente, muita gente Num clima de paz, de tranquilidade Muitas crianças correndo aqui pra lá e pra cá E uma apresentação musical maravilhosa De artistas locais aqui do Vitor Rolfs E da Mônica Que vieram abrigantar essa tarde aí pra gente Muito bem, na verdade Uma iniciativa muito boa De fomentar uma classe que foi tão atingida E a cultura, né? Agora a gente volta gradativamente Seguindo os protocolos de segurança A gente não pode esquecer, né? Com todos os protocolos de segurança O uso de máscara, álcool gel aqui também E distanciamento Fica o convite pra todos aí Toda sexta-feira A partir das 14 horas, né? A partir das 14 horas Já começa a se montar a feira Ela vai até 17 17, não, perdão Até 19 horas aproximadamente E dependendo do que tiver aqui Até mais Show de bola Mais uma atração turística pra cidade Obrigado pela entrevista, viu? Muito obrigado E aí Minha